e aí e aí e aí e aí e aí e aí bombones esses coraçãozinhos que eu amo para vocês então pessoal eu vou contar a experiência que eu tive tudo que eu vivi com a Cris Negão que chamavam ela assim na época na minha época Cris Negão logo depois ela trocou o nome para Cristiane Jordan ou assim Cristiane Jordan ou Cris Jordan e a boca que me importava muito então gente olha na minha época que vocês já sabem foi uma época muito difícil uma época que eu meu Deus do céu eu sobrevivi porque a minha cabeça foi rápida pensei rápido pensei rápido mas não graças a nenhuma delas nenhuma delas essa Cris Jordan ou essa Cris Negão assim chamavam ela ela não gostava que chamava ela de Cris Negão mas todo mundo conhecia ela como Cris Negão todo mundo então a Roberta a minha melhor amiga que morava também no buraco que é o lugar que eu vivia né o buraco esse chamado Perus então era minha vizinha então eu acompanhava ela né acompanhava mesmo que eu tinha que trabalhar no outro dia que eu trabalhava numa padaria de balconista de balconista porque eu sempre trabalhei de criança tem aí nos meus vídeos vamos deixar ela aí sozinha mas eu ia mais porque tinha muita seguridade com a Roberta porque a Roberta não só era conhecida aí ela levava silicone essas coisas tudo mais é mais pelo noivo dela o marido dela o cacho dela a pessoa que ela tava aí ela não vivia com ele mas estavam junto porque era traficante e era a boca pesada o cara era na boca pesada ele olhava pra mim e eu baixava a cabeça porque eu ficava com medo daquele homem eu tinha medo só quando ele olhava pra mim eu ficava desesperada né desesperada morta de medo né então todas aí morria de medo dele também porque ele andava armado ele andava armado então ninguém punha cara com ele ele conhecia toda a boca do lixo aí ele conhecia toda essa gente né então a Cris Negão ela antes vivia por aí pela zona da Praça da República era aquela espécie de trombadinha essa palavra era um trombadinha aquele trombadinha que rouba sabe porque em Belo Horizonte e Minas Gerais essa palavra ficou na minha cabeça desde criancinha trombadinha né era um trombadinha né em São Paulo aquela típica pessoa da Elza né então era um trombadinha ficava aí sabe roubando na Praça da República na Praça da Sé e muitos outros lugares aquele típico trombadinha né então de repente se misturou no meio de todas as trans né as mafiosas porque gente normal e gente de boa índole não se aproximava daquela pessoa não de jeito nenhum nem quando ele era moleque e quando se transformou no que se transformou né então quando se mesclou aí as mafiosas incentivaram ele incentivaram ela ele porque ainda era um moleque né incentivar aquele moleque se transformar se incentivaram ele se transformar numa mulher trans né claro era um ser tão homórfogo que eu não sei nem o que era né porque só via aquele vulto enorme aparecer na esquina já vinha correndo uma a Débora foi roubada a Glaucia foi roubada por essa coisa por essa coisa porque essa coisa atracava mesmo a ponta de faca levava faca gente faca faca na bolsa e falava se você não me dá isso eu vou tirar pra fora o teu coração o teu espumão e o teu fígado e ela fazia gente ela fazia gente ela fazia ela judiava gente então a Roberta sempre me falava você vê a Cris Negão você muda de calçada foge mas claro eu ficava dentro da Valshows eu não saia eu ficava eu ficava morta de medo eu ficava lá dentro da Valshows né então tava a Kelly tava as outras meninas lá dentro né e eu sempre pensava meu Deus do céu chega essa chega esse ser aqui dentro ou até a Andreia de Maio também que a Andreia de Maio quando chegava aquilo gente eu a única coisa que eu pensava é ir pra minha casa embora né mas claro a Roberta eu fico pensando a Roberta que era tão minha amiga ela muitas vezes me pôs nesses rabo de foguete né porque são rabo de foguete sabe jogar uma pessoa como eu como eu que tinha que trabalhar 5 da manhã como balconista inocente da vida porque claro gente eu era totalmente inocente vindo todo aquele panorama que pra mim também foi por uma parte bom porque eu tive que ver tudo aquilo porque fazia parte da minha época fazia parte da minha década né porque eu sou da década dos 70 dos 80 e dos 90 então eu peguei 3 décadas de conhecimento né porque é claro a década dos 90 já foi aqui dentro de Madrid de Europa né então eu deixei o Brasil eu vivi no Brasil na década dos 70 e dos 80 gente aquilo era tenebroso aquilo era realmente tenebroso já vinha correndo lá da esquina a Débora tadinha gritando né a Débora gritando ela falava assim viado ó ela tinha uns dentinhos meio para fora viado ó é o ó me acaba de dar a Elza viado ó gritando né aí toda já ficava esperta né uma já ia para lá outra ia para cá não saia correndo como os Alibã não porque quando viu os Alibã sim elas saiam como se fosse uma cavaleria pá 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 tudo correndo mas quando vi aqueles negão elas discretamente iam uma para lá outra para cá outra saltava do outro lado a outra sabe assim muito tranquilamente mas sempre preparada agarrada na bolsa né porque muitas delas também levava estilete na bolsa e levava muita coisa dentro da bolsa também e eu naquele meio gente eu naquele meio olha só eu naquele meio enquanto a Roberta ia fazer os os pgs dela os programas dela eu ficava sozinha gente meu Deus do céu e a Débora a Débora ela vivia disso também então eu estava totalmente desprotegida e sozinha é aonde esses trubufu porque são trubufu esses trubufu vinha perto de mim falar comigo e a primeira coisa que falava você é mapô ou mona olhava para elas assim dava até medo gente aí eu olhava para elas e falava sou mona ah assim sabe ah aquele despreço sabe então eu já sempre tive pânico de todas elas sempre muito pânico de todas elas e graças a Deus eu sobrevivi porque eu não fui do meio delas eu vivi no meio delas mas não fui do meio delas e ao não ser do meio delas elas tinham raiva de mim eu sei que elas tinham raiva de mim a Andrea de Maio tinha raiva de mim por quê? porque a Andrea de Maio ela falou eu vou te transformar numa princesa vou pôr seu corpo maravilhoso olhei para ela falei não você não vai fazer nada disso comigo porque eu não quero não quero você não vai pôr a mão em mim nem você nem ninguém ah pois nada fica assim mesmo com um viadinho assim ela falou para mim ah pois ela vai ficar sempre com um viadinho eu nem nem respondi gente quem respondia para aquela mulher? sabe? porque encontra encontra a Cris Negão pegava as trans na esquina em qualquer beco sem saída ou qualquer rua que ela estava fazendo um ponto com uma faca na garganta uma faca no estômago falando passa isso passa aquilo a Andrea de Maio já estava com cochichando com uns capanga aí para fazer a vida de outra difícil ameaçar de morte aquela vida era horrível a minha época foi horrível agora põe escreve agora sai um livro as rainhas rainhas? rainhas? como rainhas? esses demônios rainha? se as noites paulistana que eu vivi porque eu posso falar porque eu vivi aí as noites paulistana infelizmente ao lado delas mas não fazendo o que elas faziam tá? não dependendo de programa e nem dependendo de roubar pessoas mas eu estava aí vendo com esses olhos eu estava aí vendo e vocês chamam elas de rainha? são nesses nesses os monstros do lago Ness são monstros do lago Ness nesses isso é elas rainhas? isso não vai ser rainha nem aqui nem na China em nenhuma parte rainha? essas pistoleiras ladronas sabe? delinquentes rainhas eu não sei quem escreveu o livro eu não li nem penso ler porque como eu vou ler? livro de umas pessoas que fizeram a vida de todas trans difícil queria fazer a minha mas não conseguiram porque eu não fui do meio delas eu não quis ficar no meio delas porque eu sempre trabalhei desde criança me contentava com salário mínimo trabalhando dentro de uma padaria é como eu já falei trabalhei no lava rápido trabalhei em padaria trabalhei em casa de repouso trabalhei de limpeza em casa de família trabalhei de fazer unha trabalhei de fazer cabelo trabalhei de fazer bicicletinha de fazer motinho de tudo tudo que vocês podem imaginar eu trabalhei trabalhei ganhando mexaria e com essa mexaria eu sobrevivi e cheguei aonde cheguei mas não foi graças a dinheiro de nenhum homem foi graças a meu dinheiro suado 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 trabalhando oito dez doze quinze horas diária sem parar mas trabalhando dando calo nas mãos quebrando unha sabe suando como uma louca sabe trabalhando em cozinhas sabe trabalhando vendendo pirulito vendendo picolé vendendo doce trabalhando no parque infantil empurrando aqueles aqueles cavalinho sabe trabalhando trabalhando agora escreva um livro e põe essas essas infames essas esse que esse de verdade eu não consigo entender rainhas vocês tem que pôr com rainhas pessoas boas de boa índole como Madre Teresa de Calcultá essa sim foi uma rainha que ajudou os pobres trabalhadora sabe e muitas outras e muitas outras trabalhadoras sabe essas são verdadeiramente rainhas é claro a Cris Negão Andréa de Maio todas essas vamos esqueci hoje no dia de hoje de estampa de estampa o caixão delas elas estão aí intacta mas não é porque virou santa não é porque de tão ruim que elas foram nem os bichos fizeram comer elas nem os bichos e sabe por que eu falo porque eu conheci eu vivi ninguém me contou nada agora claro uma pessoa que escreve um livro e faz aquele montão de coisa com aquele montão de adorno porque o pessoal trabalha buzinando e falando eles não viveram eles não viveram como eu vivi e eu presenciei vi todos aqueles atracos todo aquele roubo sabe a Cris ela via uma sandália um sapato de salto ela ah não já é meu e a trans tinha que tirar e dar para ela pessoal ai que colar mais bonito passa para cá já é meu a trans tinha que dar o colar e logo por último para arrematar tinha que pagar a semana como se fosse uma diária para ela para ter proteção gente para ter proteção mas graças a Deus nessa época eu já estava aqui na Europa já estava em Madrid já estava em Espanha graças a Deus e ai depois já fiquei sabendo que mataram ela deram um tiro na nuca dela por que fizeram isso? porque se ela fosse de boa índole porque se ela realmente fosse uma boa pessoa não tivesse roubado tantas meninas trans e judiado de tantas meninas trans ninguém tinha matado ela e eu estou quase segura que foi alguma trans que ela roubou ai ou é que ela judiou ela fez a vida difícil que mandou alguém fazer essa covardia com ela eu não sou a favor dos assassinatos não sou a favor das maldades nunca jamais e sou muito defensora da vida muito defensora da vida não desejo nunca a morte para ninguém ao contrário todo mundo tem direito de viver todas as espécies vivas do planeta tem direito de viver mas vamos lá gente quando você busca o perigo você vai encontrar o perigo por isso que eu falo para vocês de hoje meninas trans principalmente as que tem na cabeça encucado que futuramente vai ser uma cafetina que vai governar um terreno ou incluso vai governar uma zona dizendo eu mando aqui eu vou alugar um lugar e vou pôr todas trans para trabalhar para mim toma vergonha na tua cara esquece isso porque a trans inteligente de verdade ela jamais se vai enfiar numa casa de uma cafetina ela jamais vai viver com uma cafetina eu nunca vivi com esse tipo de gente conheci todas praticamente todas conheci porque a Roberta me levava eu conhecia elas olhavam ai como você é bonita como você é linda nossa você parece uma mulher de verdade ai eu sempre calada eu nunca tive voz para responder essa gente porque eu sabia o que elas faziam eu sabia de tudo o que elas faziam parte que a Roberta me contava e parte que eu via com meus olhos o tratamento que ela dava para as meninas e claro a coisa os anos foram passando e elas seguiam igual elas não mudavam nem para trás gente eu fiz 15 anos eu fiz 16 anos eu fiz 17 anos eu fiz 18 anos eu fiz 19 anos seguia tudo igual não mudava nada no meio de todas esses monstros do Lago Ness essas Nessis porque assim se chama o monstro do Lago Ness Nessi de todas essas Nessis que estavam ai a Caetana com aquela vozezinha dela porque a Caetana tinha uma voz bem bem ai sabe Caetana não era mal pessoa mas ela claro ela tinha que vender o peixe dela também né como a gente fala aqui ela tinha que vender o peixe dela então ela também recolhia as pessoas ai as trans da rua e tudo dava abrigo dava tudo mas cuidado depois que a trans estava ai toda alojada toda alimentada ai agora é o momento de você ir trabalhar na rua né pra ganhar dinheirinho né pra você pagar o teu mantenimento aqui dentro de casa né com a voz dela que eu conheço e nunca esqueci a voz da Caetana que logo depois chamava a Brenda Lee que também fizeram ai um filme cuidado gente sabe eu fico observando todas essas coisas e falo não está bem contada a história não está inclusive algumas que viveram ai dentro da pensão dela do pensionato como chamam ai né claro elas tinham que descer pra trabalhar e elas sabem disso as que estão vivas elas tinham que trabalhar na rua gente sim porque elas tinham que pagar a despesa elas tinham que pagar a luz elas tinham que pagar a água ai elas faziam uma comida ou a Caetana fazia uma comida ou tinha duas ou três trans que fazia toda a comida pra toda se alimentar mas cuidado cada uma tinha que pôr uma quantidadinha que não me parece injusto me parece bastante justo porque as coisas ai que compartilham tá claro gente não era mais bonito incentivar todas essas meninas buscar um emprego com carteira assinada sabe como fiz eu com carteira assinada com uma garantia de uma estabilidade futura incluso até mesmo com uma garantia de uma aposentadoria não pra rua trabalhar pegar esses homens sujos nojentos sabe isso me dava muita pena muita pena e eu me vali por mim mesma hein gente não foi nem conselho de família nem de nada a minha cabeça valeu por mim mesma porque claro é aquela coisa como eu sempre falei eu tava no meio de um fogo cruzado entre a molecada do buraco aonde que eu vivia chamava perusa aquela molecada molecada eu me refiro vamos pessoas da mesma idade que eu e mais incluso né eu tinha 14 e 15 anos e eles tinham 16 17 18 19 até 20 e mais anos né são os moleques que asco que nojo daquela gente toda que me fez a vida difícil então ao trabalhar aí sair daí deixar sair do trabalho sair daí pra acompanhar a Roberta já tinha que enfrentar os monstros do lago Ness as Ness tinha que enfrentar as Ness então a Cris Negão era simplesmente vamos uma delinquente uma delinquente de rainha nada perdona de rainha nada delinquente atracadora mal pessoa sabe tudo isso o mal de tudo isso é que todo ladrão pensa que todos é da mesma condição que ele e por aí eu não passo não passo sou sincera sou honesta sou muito boa pessoa e se eu falo falo a verdade nada de mentira nada de pomador nenhuma coroa na cabeça de um demônio não não o que acontece agora os demônios quando morrem viram santo todas elas santinha nenhuma prestava nenhuma a única que saca tirava ali um pouco fora de toda essa máfia era até uma lipe que eu conhecia até uma lipe a única que não se enredava mas também até uma lipe ela tinha uma estabilidade ela participava de programas de televisão ela ganhava o seu dinheirinho aí mas infelizmente fundia tudo em droga ela fundia tudo em droga e as poucas vezes que eu conversei com a Thelma Lip com aqueles olhos dela paralisado no tempo como se ela estivesse buscando Marte ou buscando qualquer outra constelação eu sabia que ela estava colocada eu sabia mas ela se colocava também que as pessoas as pessoas não entendem pela depressão que ela tinha ela tinha uma depressão de cavalo depressão crônica e ninguém sabia disso eu sabia porque ela me falava então gente isso a minha experiência com a Cris Negão não foi tão legal não porque quando ela estava lá na esquina roubando a Débora ou roubando a Glaucia ou roubando a outra e que vinha assim na minha direção e que a Roberta não estava eu estava sozinha eu pulava para dentro da Vauxhows ia lá para dentro da Vauxhows sentava ficava sentada ficava sentada porque você ficava de pé era horrível você ficar de pé já vinha um homem já te pegava pela cintura queria dançar com você e principalmente comigo já ai que linda posso te conhecer sabe tudo isso e aí já ficava assustadíssima eu ficava assustada porque claro gente sozinha sem conhecer ninguém né eu conhecia todas 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 porque eu via elas eu via elas conversando eu sabia o mundo delas a Roberta também me dizia o que estava acontecendo aí essa é essa essa é essa e depois elas ao ver elas vinham conversar comigo eu educadamente respondia tudo mas eu não queria amizade com nenhuma delas não eu não eu não eu não queria amizade com a Andrea de Maio eu não queria amizade com nenhuma delas com nenhuma porque eu sei o que movia detrás delas a ruindade a ruindade gente daquele dia naval shows que eu nunca vou me esquecer que eu tava com a Popô e a Popô gosta de dançar tava dançando aí que a Andrea de Maio passou perto da Popô pegou a mini saia da Popô e abaixou até o joelho até o tornozelo quase quase tirou a saia da Popô eu fiquei assim e a Popô ainda deu risada e tudo subiu a sainha coitada né porque a Popô era uma pessoa muito simples a Leopoldo era muito simples também né essa aqui foi violada por sete mal caráter em Franco da Rocha que é outro buraco que tem aí o vídeo gravado sabe nojo de gente né então toda essa ruindade graças a Deus gente é aquela coisa estamos todos aqui de passo agora você sabe o que fazer para melhorar a tua vida pratica a bondade gente não pratica a ruindade não seja de boa índole faça as coisas boas para o teu futuro faça as coisas boas para a tua vida você menina trans de hoje nova faça as coisas bem para você poder viver bem para você poder viver mais sabe tudo isso porque eu sempre falo quando a cabeça não pensa o corpo sofre e logo depois já viu é irreversível não há volta atrás e vocês têm muita sorte de não ter pegado a minha época com a Cris Negão com a Andréa de Maio com toda essa gente vocês tiveram muita sorte porque havia mais mafiosa aí não é só essa esse bandinha aí não havia muitas outras mafiosas que chegavam sabe aqueles montão de litro de silicone no corpo mafiosa 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 que vinha lá do caixa prego lá da sabe lá deus da onde ela chegava com aquele montão de silicone no corpo já a pocinha chegava e claro a Val Shows parecia que era o ponto de bater cartão de todas elas né a Val Shows e olha onde que eu tava gente dentro da boca do lobo dentro da boca do lobo enfiada dentro da boca do lixo porque toda essa zona aí era a boca do lixo Marquês de Itu Amaral Gurgel Praça da República São João Rego Freitas tudo isso aí forma a boca do lixo aquilo era pavoroso gente pavoroso pavoroso mas olha com tudo isso as poucas vezes que a Cris Negão chegou perto de mim eu já mudei de calçada as vezes que eu estava com a Roberta e o cacho dela a Cris Negão passava batida assim ela passava reto ela passava reto por quê? porque ela morria de medo todas elas tinham medo do cacho da Roberta porque o cacho da Roberta era a boca pesada gente o traficante da boca pesada sempre armado com papapum assim elas falavam meu ocor leva papapum elas falavam assim a Roberta falava meu ocor está com dois papapum ai meu Deus do céu e ela ficava desesperada né gente porque eu sempre tive pânico de arma de fogo eu sempre tive pânico de todo esse inferno né mas a Roberta sempre falava ai vamos vamos menina eu falava a Roberta eu não estou afim não não vamos 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 assim eu não venho sozinha né a gente morava no buraco lá no Perú vamos assim eu não fico sozinha não se preocupa não que meu ocor está com dois papapum eu falei agora que eu não vou mesmo e ela dava risada não não estou brincando e afinal era verdade ele estava armado mesmo então as trans não punha a cara com a Roberta e claro olhava para mim assim abaixava a cabeça né porque eu também tinha pânico delas né eu tinha pânico do namorado da Roberta eu tinha pânico delas eu tinha pânico daquela zona eu tinha pânico daquelas ruas eu tinha pânico daquela polícia louca porque a polícia também não ficava de trás não a polícia estava louca também os camburão estava tudo louco eles desciam daí como se fosse um bando de selvagem já dando cacetetada em todas avançando em cima de todas sabe horrível apontando arma de fogo para todas né e uma grande parte tudo louca já tirando salto do pé já indo para cima deles quebrando garrafa na rua e indo para cortar ele outras tirando gilete da boca cortando os pulso sabe porque eles quando viu sangue eles afastava da trans né porque era a época da AIDS e tudo isso eles tinham pânico de se contaminar ai gente aquilo era um verdadeiro inferno gente e o relato que eu tenho para falar dessa Cris Negão que as vezes que eu cruzei com ela e as vezes que eu vi ela eu trocava de calçada gente eu trocava de calçada porque ela quando se armou como trans aquilo era espantoso era espantoso eu acho que ela punha espuma aquelas espumas de colchão no corpo porque era uma coisa espantosa porque ela era muito grandona era enorme enorme e logo depois secou e logo depois engordou de novo umas coisas espantosas então pensava espuma e ela leva espuma no corpo algo assim esse foi o meu relato da minha época com a Cris Negão mas olha é aquela coisa ela já está falecida foi assassinada claro ela foi assassinada seguramente foi assassinada por outro assassino ou assassina que ela deve ter feito algo tão ruim para essa pessoa ter tanto ódio dela para chegar a fazer isso com ela porque tem que ter a sangue muito frio a gente vai tirar a vida de um ser humano tem que ter o sangue muito frio assim que meus amores esse foi o relato da Cris Negão já venho com outro vídeo para vocês meu cabelinho olha todo oriçadinho hoje tá já venho e já pela noite a gente vai ter a live de tarot né para ajudar vocês todos é o que eu sempre falo gente ajuda as pessoas ajuda as pessoas não tem nada que perder não ajuda as pessoas né e tudo que eu posso fazer do meu coração para ajudar o ser humano aí eu vou na luta e na batalha um beijo e um cheiro bem forte no coração de vocês fique com Deus e até o próximo vídeo mua